E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Mano, vim aqui no começo do vídeo pra tá pedindo o dia de vocês, beleza? Mano, tô ligado que vocês são apaixonados pela série de Motovlog Brasil aqui do canal, mano Então passem no canal do Sofia Gameplay, mano, a menina é o toque, beleza? E velho, se você gosta de jogos de caminhão, beleza? Se você quer receber atualizações dos jogos É, tipo, novidades das atualizações dos jogos, antes que todo mundo, mano Passem no canal do VT1 Games, beleza? E velho, se você gosta de GTA San Andreas para Android, mano Mano, passem no canal do João Gamev.2, mano Quero ver geral se inscrevendo nesses três canais, comentando o que veio pelo Malvado Gameplay Os links estão aí na descrição, beleza? E simbora pro vídeo E aí quebrada, tranquilidade, Malvado Gameplay na área tá sempre pra vocês Mas seu vídeo é um pesado, moleque E antes de tudo, galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, mano E compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo, hein rapaziada Compartilha com pelo menos um amigo que já vai tá me ajudando demais Então simbora pro vídeo Rapaziada, dá um liga aqui, mano A quebrada tá movimentada, hein, tio? Você é louco, passa Vou tá descendo aqui, mano Tô aqui na casa do do crime, tá ligado? Rapaziada, como eu falei pra vocês, mano Tô aqui na casa do do crime, beleza? Tava lá na varanda, mano Mas se liga, mano No bodizão que tá aqui esperando a gente, hein? Ó, XTzão, mano Pra quem não sabe, mano O vídeo passado aí, mano Eu dei fuga, tá ligado? Aliás, ele é atrasado Eu tentei dar fuga, mano Com a 160 mexida do crime, mano E aí a gente foi preso, mano Deu maior merda, tá ligado? E a gente deu fuga, mano Conseguiu escapar da cadeia, mano Graças aos irmãos gêmeos, beleza Que resgatou a gente E a gente deu fuga com essa belezinha aqui, mano Só que deu um rolo aí, mano Que a polícia veio atrás da gente, tá ligado? Certeza que eles anotaram a placa, mano Essa moto aqui já tá visada por ele, tá ligado? E é por isso mesmo, mano Que eu vou tá partindo aqui, mano Que eu vou tá indo ali na quebrada do Na outra quebrada lá em cima, tá ligado? Na favela bugada, tio Que é pra, mano Tocar fogo na bicha, mano Tem que dar o sumiço nessa moto aqui, mano Que os polícia tão atrás, tá ligado? Deixa eu cortar aqui, mano Dentro da viela, beleza? Ó Começa o vídeo tipo compo No grau, hein, tio Só que a tua queda nervosa, hein, tio Dá aquela buzinadinha aqui Pra avisar que a gente tá passando, moleque Caraca, mano Tu é doido aí, ó Fuja não, fuja não Volta aqui, volta aqui Tá doidão, hein? E aí, irmão? Vai ficar fechando a gente mesmo, hein? Pega a visão, hein, tio Só porque eu tô de bom humor, hein, tio Ah, mano O cara vai fechar a gente assim, mano Tá doido, tio Sorte dele que eu tô de bom humor hoje, hein Rapaziada, deixa eu quebrar aqui Pelo esse bacon aqui, mano Puta aí na favela, tá ligado? Tava ali na favela do crime, mano Como vocês viram, tá ligado? Minha favela tá lá, mano Minha nota tomando de conta, tá ligado? Deixa eu pegar aqui a BR, mano Deixa eu ver aqui Se tá Se o movimento tá de boa, beleza? Tem ninguém Moto sem retrovisor é isso, mano Você tem que tá sempre na atenção, tá ligado? E o grauzão, será que tem? Hum, olhadinha a chave pro lado Naquele naipe, hein, tio E rapaziada É... Faça, mano Por favor, mano Passe no canal do... Vitinho Games, beleza? Passe lá, mano Se inscreva no canal do mano, mano Pega o último vídeo dele E comente lá que veio pelo meu canal Que vocês tão fortalecendo demais, hein, rapaziada Quero ver geral se inscrevendo lá, mano Pra o mano bater Seis mil K Logo, logo, hein, tio E, mano Cheguei aqui na favela, tá ligado? Favela bugada naquele naipe E, mano, eu não sei pra onde é que fica o morro, tá ligado? Agora eu tô ligado que tem que ligar o farol, né, mano Dar uma buzinada Que é, puxa, mano Não meter bala na gente, né, tio? Mano, mas eu não sei, velho Eu não sei onde é que é, mano Vou tá procurando aqui, tá ligado? Quando eu chegar no morro eu falo Rapaziada, eu voltei aqui, mano Mano, rodei, hein, mano Andei essa favela aqui, mano E agora que eu vim encontrar, mano O morro, tá ligado? Aqui é o morro, mano Onde a gente faz os desenrolos, tá ligado? Ixi, mano Aqui o bagulho é doido, tá ligado? E ó, XT, mano Engoli no caroço pra subir a serra, hein, tio Ave Maria Sobe, XTzão Aqui é XTzão, filho Porque choveu, mano Tá deslizando, tá ligado? Agora há pouco deu uma chovida aqui, mano O morro tá, tipo, como? Deslizando, tá ligado? E, rapaziada Tem que descer esse pedacinho aqui, mano Aqui, peraí Peraí, na calma, né, mano Ó, tá escorregando, mano O pneu tá meio careca também Porque a fuga foi insana, mano O pneu ficou até careca, tá ligado? Deixa eu ver aqui E, mano, se você já estiver gostando do vídeo, mano Deixa o like no vídeo, beleza? Pra tá fortalecendo a gente, mano Porque, sinceramente, rapaziada Eu tô pensando, mano Em desistir dessa série aqui, tá ligado? Desistir do vida do crime Mano, mas deixa aí nos comentários Se você gosta, beleza? E vou tá botando fogo aqui na moto, rapaziada Se liga Caraca, mano Chega a dar dó, hein, mano De tacar fogo na moto Mas fazer o que, né, mano? Volta pra cadeia que eu não vou, tio E, rapaziada Vou tá partindo aqui, mano Vou dormir por aqui pela favela mesmo, tá ligado? E amanhã eu volto com vocês, tá ligado? Mano, chega a dar o pena Queimar o XTzão, mano Mas, véi Acontece Bom dia, rapaziada Bom dia pra nós aí, tio E eu tô partindo aqui, mano É o que, umas 6 horas da manhã Deixa eu ver Ó o salzão Já tá estralando, tio Tá quente, hein, mano Os dias tão quentes Mano, comece aí na sua cidade Se o sol tá quente assim, mano Porque aqui tá quente demais, mano E, véi Vocês já viram ali, mano Que a Honda está esperando a gente, hein, tio Tá ligado, mano Hoje em si vai ter rolezão Com a Honda este 9, hein, tio 9 em triacho, né, mano Essa Honda este caburado, mano Caraca, mano Vocês viram aquilo ali, véi Não, mano Não só foi eu que vi, não Caraca, mano O carro saiu voando ali, tio E, mano, como eu tava falando Mano, eu roubei esse Honda, então Tá ligado E os polícias Ficou visando nela e pá E eu trouxe Caraca, mano Olha como tá a Honda, tio Vixe Depeinada naquele Naipa, tio Carburada Depeinada, mano Tá ligado Já vamos sair aqui, mano Dar aquela chave Ela na quebrada De Honda Depeinada, tá ligado E, mano Gostaram aí da Honda, mano Comente aí, rapaziada E, rapaziada Comente aí, mano Se vocês gostaram da Honda A gente tá com caraca, mano A Honda tá correndo demais, mano Ó Vixe Já subiu aquele grauzão Meio desengonçado, hein, mano Mas tá chave demais, hein Tio Essa moto aqui tá brava, mano Tá de quebrada mesmo, hein Ó Olhadinha a chave, mano Só cortão, hein Só o grau e corte que fala Tá ligado Preparar aqui pra dar aquela Mais uma manobra insana, ó Ó De lombada Puxando Toma, cachorro É grau que tu quer, então Toma, tio Ó Vixe Malvada Que é o dono do token Ai, caraca, mano Passei ali no cantinho do carro, hein E, rapaziada Comente aí se vocês gostaram da Honda Que, mano Na minha opinião Ficou pedo, hein Eu vou partir ali pra casa do do crime E, rapaziada Como eu falei pra vocês, mano Vim partir aqui pra casa do do crime Beleza Deixei a moto ali Pra ele dar um rolezinho, mano Se você não tá ligado, velho Do crime Ele é apaixonado Por uma Honda de caburada, mano Desde que eu conheço ele Ele tá querendo roubar uma Honda E a ironia é, mano Que eu roubei a Honda Que, mano Primeiro que ele Tá ligado E, rapaziada Ele deixou o tal Dando uma voltinha, mano No meiotão dele, velho E, mano Eu queria até falar um bagulho Pra você Ai, caraca, mano Fechada aqui do tiozão do caminhão Tio Nem a buzina, mano No cruzamento Cê é louco Já levei umas três Fechada nesse vídeo, hein Pô Tô quase morrendo aqui, mano Cê é louco E, rapaziada É... Comente aí, rapaziada Do crime Foi uma proposta pra mim, mano Ele diz que quer trocar Essa XT aqui Na minha Honda Isso depende de nada, mano E, velho Vocês viram ali Que eu subi no grau, mano Tem uma novinha aqui Que ficou pagando de papo Acima da gente, hein Olha ela aqui, ó Ixi, mano Vou desenrolar as ideias Com ela aqui, hein Parou o XTzão Aqui naquele naipo Se liga, tá Nada, hein, tio Faz aquela aqui, rapaziada E aí, novinha De boa? Oi, bonitão Então, mano Eu vi ali Que eu passei no grau Você ficou pagando de papo Tá ligado? Passa o seu WhatsApp aí, tio Uma gatinha, você Toma aqui Esse é o meu número Me liga Então, demorou Vou chamar, hein, tio Oxa, caraca, mano Morra bom, tio Você é louco, passa Vocês viram, né, rapaziada A XTzão chama atenção Na quebrada, hein E, rapaziada Vocês viram, né, mano Que nós aqui, mano Não perdoa, não, tio Só que o perdoa aqui É Deus, tá ligado? E, rapaziada Já tá ficando De noite aqui, mano O show já tá se impondo, velho Só usar um lindo, hein, mano E, velho Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado, mano Deixa o like no vídeo, mano Pra tá fortalecendo a gente, rapaziada Comente aí, mano Se você gosta da série É... Do Vida do Crime, mano É... Comente aí, rapaziada Compartilha com pelo menos um amigo, beleza Que vai... Sinceramente, eu tô pensando em desistir, rapaziada Mas é isso aí, tá ligado? E, manos Deixa o like no vídeo, beleza Passa no canal do Vitinho Da Sofia Gameplay E do João Game V.2, beleza? Até a próxima